No item 16, processos R8.500, R3.13.203.85, R3.8.61.203.68, R3.8.64.23.00. Pedido de reconsideração interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista em face da resolução autorizativa 4.406 de 2013, que autorizou a implantação de reforços das instalações de transmissão de sua responsabilidade e estabeleceu os valores da RAP. Diretor relator, doutor José Júlio Rosa. Por meio da resolução autorizativa 4.406 de 2013, a CETEP foi autorizada a implantar reforços e a receber correspondentes valores das parcelas de RAP nas seguintes instalações. Primeira SE Bom Jardim, subestação Cabriúva, subestação Ribeirão Preto, linha de transmissão em 138 Ilha Solteira, UTE 3 Lagoas e subestação Ilha Solteira. Em 21 de outubro de 2013, a CETEP interpôs pedido de reconsideração, mediante ao qual contesta, em síntese, que os valores de investimento considerada na definição da RAP e o prazo estabelecido para execução dos reforços da linha de transmissão Ilha Solteira, UTE 3 Lagoas. Instado a se pronunciar sobre o assunto, a SRT recomendou a dar provimento parcial ao pedido de reconsideração, com a consequente retificação da resolução autorizativa 4.406, conforme consta na nota TEC 07 de 2014, da SRT. É o relatório. Com licentoria. Trata-se aqui de recurso em face de resolução que autorizou a implantação de reforços e atribuiu valores para a RAP. A questão aqui, eminentemente técnica, foi examinada em nota técnica da SRT. A procuradoria examinou esse pedido sob aspectos de legalidade, na minuta de resolução autorizativa anexa, entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Na subestação Cabriouva, trata-se de substituição do disjuntor de modo de interligação do barramento 230, na subestação Cabriouva. Inicialmente, ressalta-se que a substituição do disjuntor do modo de interligação dos barramentos 230, na subestação Cabriouva, não foi considerada por ocasião da emissão da resolução autorizativa 4.406, porque não fazia parte do escopo de consolidação das obras da Rede Bado no ciclo 2013, e porque a SRT não encontrou no relatório técnico enviado pela constitucional justificativa para tal substituição. No entanto, em seu pedido de reconsideração, a CETEP salientou que, pelo fato de eu referir do modo de conexão dos bancos de capacitores possuir chave de bypass, e a fim de viabilizar a condição operativa em que é referida a chave de bypass, permanece fechada, deve-se substituir o atual disjuntor de interligação de barramento 230, por outro capaz de manobrar os bancos de capacitores, uma vez que o atual disjuntor não possui acionamento monopolar nem sincronizador. Assim sendo, e de forma a evitar restrições operativas, a SRT recomenda, e eu concordo, que o pleito da concessionária deve ser atendido, e o atual disjuntor de interligação de barramento 230, a subestação Cabriouva, deve ser substituída por um disjuntor 230, tripolar, com acionamento monopolar e com sincronizador. De acordo com a SRT, o valor do investimento adicional a ser considerado, nesse caso, é de pouco mais de R$ 456 mil, e, consequentemente, a parcela adicional derrapa a ser considerada na resolução autorizativa, R$ 4.406, e é de pouco mais de R$ 63 mil. Quanto à linha de transmissão 138 Ilha Solteira, UTE 3 Lagoas, UTE VCP, a concessionária alegra que o prazo de 24 meses estabelecido na resolução autorizativa, R$ 4.406, não é suficiente para a execução do reforço na linha de transmissão, e solicita que o prazo de, para a conclusão do referido de reforço, seja alterada para 29 meses. A CETEP justifica que o pleito com base, justifica o pleito com base nos atuais prazos demandados pelos órgãos ambientais para emissão das licenças de instalação, que são aproximadamente 18 meses, segundo a concessionária. No ponto, a SRT ressalta que, para o estabelecimento dos cronogramas, são consideradas o termo de execução de obras com especificação e portes semelhantes, igualmente submetidas a requisitos de segurança, qualidade e confiabilidade. Sendo assim, compartilho com o entendimento da SRT de que o prazo máximo de 24 meses adotado em autorização de reforço de transmissão é razoável, razão pela qual o pleito com a concessionária não merece ser acolhido. Quanto ao banco de referência da ANEL, a concessionária alega que for encontrar diferenças de menor a menor nos itens abaixo relacionados, razão pela qual solicita a revisão dos valores considerados no cálculo da RAP, bem como entende que a aplicação de metodologia do banco de preços deve ser aprimorada para valoração de alguns tipos. Aí tem a tabela e o valor que a CETEP tem colocado e a diferença que ela pleiteia para cada item. Sobre essa questão, é importante se alentar que, como base no comando express do artigo sede do inciso segundo o decreto 2655 de 98, a parcela da RAP para reforço da instalação de transmissão é calculada a partir do banco de preços de referência da ANEL, que reflete custos médios para determinado tipo e porte de obra. Isso significa que haverá naturalmente preços abaixo e acima da média. Portanto, da mesma forma que a SRT, entendo que o pleito da concessionária não deve ser entendido, sobretudo porque o regime de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo incorrido. Por fim, importa esclarecer que as parcelas adicionais da receita estabelecida em processo de autorização de reforço são reavaliadas nos processos de revisão periódica da concessionária de transmissão. Diante do exposto e com base nos documentos constantes dos processos citados, volto por conhecer e dar aprovimento parcial ao pedido de consideração interposto pela CETEP em face da resolução autorizativa 4.406 e, consequentemente, aprovar a emissão de resolução autorizativa com o objetivo de alterar o artigo 1º e inciso 2º, bem como o valor das parcelas de RAP referente ao item 1.2 do anexo 1 da resolução autorizativa 4.406 de R$ 2.053.161,16 para R$ 2.116.450,83. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditadura decidiu por conhecer e dar parcial ao provimento ao pedido de consideração interposto pela CETEP no sentido de alterar o artigo 1º, inciso 2, bem como o valor da parcela da RAP referente ao item 1.2 do anexo 1 da resolução autorizativa 4.406 de R$ 2.053.000 para R$ 2.116.450. E aí, isso é o prospecto.